Em nome do Pai, Em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana. Comer do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vendi por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Enfia-te. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Deus é tudo, eu não sou nada, Pai, eu te amo. Deus é tudo, eu não sou nada, Pai, eu te amo. Livro do Selvo, número 25, parágrafo 6, data 4 de novembro do ano de 1928. A verdade é a luz que parte de Deus e se fixa na criatura, bênção de Jesus. Esse trecho, então, vai se falar sobre a verdade que é a luz que parte de Deus. E essa luz vai fixar nas criaturas e também fala da bênção de Jesus. Vamos à leitura. Como eu disse, estou, não tenho compreensão de tudo, mas estou aqui, por obediência a Jesus, fazendo esse áudio para fixar primeiramente em mim esse parágrafo. Para que as luzes venham sobre mim e, a partir de mim, venham sobre todos aqueles que um dia, se Deus assim, desejar, ouvir. Vamos à leitura. Minha pobre inteligência se sente como levada pela luz do Fiat divino. Luísa, né? A inteligência dela, ela se sente pequena e ela se sente que como levada pela luz de Deus. Mas esta luz não leva só calor e luz, mas sim é portadora de vida. Ela não só contém o calor e a luz, a luz por si própria, mas ela é portadora da vida. A qual, concentrando-se na alma, forma nela sua vida de luz, de calor, e do centro renasce a vida divina. Essa luz que vem, ela vem com o seu calor, mas ela traz vida, essa vida divina, que renasce de quem? De Deus. Então, quando a luz vem sobre nós, ela não vem para ser luz apenas, não. Ela quer fixar, ela quer fazer morada em nós. Como é belo ver que a luz do eterno querer tem virtude de fazer renascer no coração da criatura a vida de seu Criador. Então, quando essa luz vem de Deus, ela fixa e faz renascer no coração de cada criatura a vida de Deus. E tantas vezes, por quantas vezes, essa divina vontade se abaixa para fazer conhecer a criatura a outras manifestações que lhe pertencem. Deus é Deus, Deus é maior, Deus é maior, mas Ele vem e abaixa sobre nós, abaixa. Nós somos tão pequenos, Ele é tão grande, mas Ele não se preocupa com isso. Ele vem e abaixa para fazer conhecer as criaturas. As manifestações que só pertencem a Deus. Enquanto minha mente se perdia nesta luz, meu doce Jesus, movendo-se nela, que parecia que estava como que abismada em dita luz, me disse. Jesus estava nessa imensa luz. E o belo disso é tudo que Luísa ficava meditando, pensando. Era tão bom para Deus que Deus vinha imediatamente. Jesus vinha e sempre estava trazendo mais luzes, luzes e luzes para a vida de Luísa. Porque ela estava determinada. O pensamento dela, total, era voltado para Deus. E Deus se move sempre para explicar, para dar outras lições, para consolar. Vamos ver o que Jesus disse a Luísa. Minha filha, por quantas verdades te manifesteis sobre minha divina vontade. Tantas luzes desprenderam-se do nosso seio divino e fixaram-se em ti, mas sem se separar do centro do teu Criador. Porque a luz é inseparável de Deus. Então, quando essas luzes se desprendiam de Deus para Luísa, nunca se desprendeu essa luz do Criador de Deus. Comunica-se, fixa-se na criatura, mas nunca perde o seu centro de onde saiu. As luzes de Deus vêm a todos os corações, a todas as criaturas, mas não deixa de ser Ele o centro de todas essas luzes. Não fica menos luz para Deus. É mais ou menos isso que eu entendo. Por mais que muitas luzes vêm sobre cada criatura, mas ela não se perde o seu centro de onde saiu. Essas luzes dão conhecimento de quem é Deus. A luz vem, bate e a criatura reflete para Deus. Porque não se perde do centro de onde saiu. É uma ligação. Faz a criatura compreender quem é Deus. O mistério da criação, o mistério da redenção, o mistério da santificação e o mistério agora deste reino para ser implantado nesta terra. Assim na terra como no céu. E não tem como a gente saber de tantas coisas se Deus não mandar estas luzes. Luísa é uma criatura pequena. Ela, por ela mesma, não teria esses conhecimentos. Deus a escolheu porque era um coração pequeno, um coração humilde e é escolhida de Deus para falar desta vida divina. Então as luzes vinham sobre ela constantemente. Estava ligada a Deus. Constantemente. Como é belo ver a criatura fixada por todas estas luzes que tem virtude de fazer ressurgir na criatura aquele que a criou. E tantas vezes, por quantas verdades lhe vêm manifestadas. É isso que eu acabei de falar. A verdade sobre Deus vem sobre a inteligência daquela criatura. Ela fica toda envolvida com estas luzes. E faz ressurgir na criatura Deus e as verdades que lhe são manifestadas. E como que te manifestei sobre minha divina vontade são verdades inumeráveis. Tantas que você mesmo não pode chegar a numerá-las todas. Tantas luzes, ou seja, tantos raios luminosos são fixados em você que descendem de Deus, mas sem separar-se do seu seio divino. Então, Luísa foi movida por todas estas luzes de entendimento de quem era Deus. Tudo, tudo, tudo era fixado sobre ela. Estas luzes formam o mais belo ornamento em você. E o maior dom que você poderia receber de Deus. Porque, estando essas verdades fixas em ti, te dão o direito sobre as propriedades divinas. E tantos direitos, por quantas verdades te manifestou. Todas as luzes que vinham sobre Luísa, dava direito a ela sobre todas as propriedades divinas. E sobre todas aquelas verdades que foi manifestado a ela. E estas luzes que vêm de Deus é um grande ornamento. É o maior dom de Deus que uma criatura pode receber. Mas, para receber essas luzes, é preciso estar em Deus verdadeiramente. É preciso estar atenta a cada movimento. Desde o momento de entrega da nossa vontade humana para Deus nos 31 dias com Maria. Foi ali que começou a nossa história nesta vida divina que Deus nos quer dar. Vai ser nos formados através dessas luzes. Essas luzes que vêm de Deus diretamente. Essas luzes também que nos áudios, nos vídeos que nós vamos vendo, essas luzes também vêm sobre nós, sobre o nosso entendimento. mas é preciso ter um coração pequeno, é preciso ter um coração humilde, é preciso ter atenção a cada movimento do dia, a cada movimento do nosso ser. No começo, como eu estou no começo, não é fácil, mas depois vai ficar fácil porque isso vai ser comum para nós. Ainda estamos vencendo as batalhas da vontade humana, que tem hora que não entendemos como nos comportar em devidos obstáculos que vão surgindo. Mas, nós temos a certeza de que nós queremos Deus. Não para essas luzes vir sobre nós para ter conhecimento por conhecimento, não. essas luzes é para que eu realmente entenda quem sou eu e quem é Deus. Deus é tudo, eu não sou nada. Para que eu possa compreender que a vida divina é o maior dom de todos os dons da face da terra, que Deus poderia dar a uma criatura, que nada mais é do que Deus vir morar em nós, de sermos cópias fiéis de Jesus, deixar Jesus viver em nós, como ele desejar, como ele bem entender. Nós somos moradas de Deus. Precisamos voltar ao início da criação. Somos criados verdadeiramente para adorar, glorificar a Deus através de nossas vidas. você não pode compreender o grande dote com o qual foi dotada por Deus com essas verdades, que com tantas luzes estão fixadas em sua alma. Deus sabe que nós nunca vamos entender o tamanho deste dom de que nós fomos dotados, de que eu e você fomos dotados, não tão quanto Luísa, porque ela é cabeça de missão, ou tão quanto Luísa, porque ela foi cabeça de missão, foi a partir dela. Não podemos igualar, mas nós somos filhos desta Luísa santa. e nós nunca vamos compreender. Até essas verdades pequenas ao longo do nosso dia, nós só temos essas luzes e muitas vezes achamos que somos nós que estamos pensando. Não temos compreensão de que quando nós trocamos a nossa vida, tudo que nos acontecer e tudo que viesse nossa, olha isso, isso eu nunca imaginei, não mesmo, porque são luzes de Deus. Todo o céu está maravilhado ao ver tantas luzes em você, todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas, e conforme você as comunica às outras criaturas, esta luz se move, fixa-se nos outros corações, mas sem deixar você, e forma a vida divina onde chega, se eu recebo luz, se eu sou filha da divina vontade, essas luzes chegam até mim, então quem estiver perto de mim, recebe também essas luzes, e nessas luzes não saem de mim, assim como eu recebo de Deus, essa luz não sai de Deus, ela desprende, vem, mas fica em Deus, que Deus é luz, a mesma coisa acontece comigo, se eu sou luz, que eu recebo luz de Deus, e a partir do momento eu, sendo luz para os outros, eu vou iluminar a quantas pessoas estiverem, mas eu não vou deixar de ter essas luzes recebidas de Deus, que Deus é a verdadeira luz, é ele que vai, é ele que vai, como é, é ele que vai, é através dele que vai desprendendo esta luz, que chega até mim, e de mim vai chegando às outras pessoas, que belo isso, né, se nós entendêssemos verdadeiramente isso, que a nossa presença, quando nós estamos em Deus, repletas desta luz de Deus, que a vida de Deus em nós, essa luz ela vai se multiplicar, eu vou gestar muitas almas, a partir de mim, aonde essa vida divina aonde chega, minha filha, que grande tesouro te foi confiado, com tantas verdades que te disse sobre a minha divina vontade, esse livro que eu estou lendo aqui, que foi escrito por Luísa, a pedido de Deus, através dela, essas luzes estão chegando até mim, olha quanto tempo, isso foi escrito em 1928, estou no ano 2023, e essas verdades estão chegando a mim, está espargindo ainda de Luísa, eu, ela está me gestando a partir das luzes que Deus deu a ela, está chegando até mim, nesse dia, nesse exato momento, tesouro que tem sua fonte no seio divino, que dará sempre luz sem cessar jamais, nunca vai cessar esta luz, porque essa luz é de Deus, ela não cessa jamais, mais que o sol são minhas verdades, nós conhecemos o sol, o sol ilumina tudo, as verdades de Deus é luz muito maior que o sol, pois o sol dá luz à terra, a investe, a fixa e ao fixá-lo dá luz sobre sua superfície a cada coisa, os efeitos e os bens que contêm sua luz mais zelosos não separam a luz do seu centro, tão é verdade que assim que passa a iluminar outras regiões a terra fica às escuras em troca o sol de minhas verdades enquanto não se separa de seu centro, fixando-se na alma forma nela o dia perene, o sol é o astro mais luminoso, que nós conhecemos e quando ele vem ele vem para dar luz e trazer vida também aos seres humanos a criação de Deus as plantas que através da luz solar ela faz com que as plantas elas produzam fotossíntese que é uma que é que é muito importante para produzir energia química para o seu crescimento de cada planta tem hora que tem planta que precisa de mais luz outras menos luz e aí as sementes precisam desta luz desse calor do sol para ela germinar dando origem a uma nova planta e aí nós sabemos que vem a noite e ela vai vem a luz que é o astro luminoso mas esse sol que produz vida as plantas ela vai iluminar a outra face a outra face da terra outro lado do planeta mas quando esse sol que é de Deus essa luz que nunca termina sempre vai ser dia na nossa vida essa luz é constante em nós mesmo a noite mesmo dormindo essa luz vem e traz vida de Deus em nós depois disso se dava benção com o Santíssimo Sacramento e eu lhe rogava de coração que me abençoasse e Jesus movendo-se em meu interior fazendo o eco que fazia Jesus no Sacramento levantava sua mão bendita em ato de abençoar-me e me disse aqui mostra que ela estava diante do Santíssimo Sacramento aonde o sacerdote não sei quem estava na época eles costumam é costumam nós entendemos que porque nós somos católicos apostólicos romanos tem uma parte da adoração que tem a benção com o Santíssimo aonde levanta Jesus e faz o sinal da cruz sobre o povo sobre a humanidade sobre tudo cada um lhe representa o mundo eu penso assim quando está me abençoando está abençoando todas as pessoas que fazem parte da minha história e hoje quem faz parte da minha história o mundo a humanidade do primeiro homem até o último homem que existirá sobre a terra então neste exato momento Luísa viu Jesus levantava sua mão bendita em ato de abençoar ou seja ela não viu somente o Santíssimo Sacramento mas o próprio Jesus e aqui me fez lembrar o diário de Santa Faustina da benção do quadro Jesus eu confio em vós Jesus levanta sua mão e sua mão está para abençoar a cada um de nós lembrei muito de Santa Faustina agora e aí Jesus disse neste exato momento em que o ostensório o Santíssimo Sacramento o próprio Jesus ali levantou para abençoar aí Jesus disse minha filha te abençoo o coração e selo minha divina vontade nele olha que coisa mais linda minha filha te abençoo o coração e selo minha divina vontade nele nossa que maravilha Senhor a fim de que palpite em todos os corações teu batimento unido com a minha vontade divina para que chame a todos os corações a amá-la através de Luísa ela sendo ela sendo ela sendo esta luz essa luz vai se espargindo e vai se multiplicando então esta benção é para que a palpitação também do coração dela que foi selado pela divina vontade todos os corações que chegassem a luz tenha também o batimento unido com a vontade de Deus e chamando a todos todos os corações a amá-la amá-la quem essa divina vontade bendigo teus pensamentos e selo minha divina vontade neles a fim de que chame todas as inteligências a conhecê-la esta luz que emana de Luísa está chamando toda a humanidade está me chamando a mim nesse dia a ter os pensamentos a ter essa inteligência para que eu possa conhecer a divina vontade esta benção chegou a mim nesse dia te bendigo a boca ao fim de que corra minha divina vontade em tua voz e chame a todas as vozes humanas a falar de meu fiat olha quanta benção que Deus está derramando através desse dia está abençoando o coração dela está abençoando os pensamentos a boca dela para que a minha boca neste exato momento nesse dia possa falar do fiat divino a quem Deus puder abrir para que eu possa falar e as vezes essas pessoas estão bem próximas a mim dentro de minha própria casa toda te bendigo filha minha a fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina e corra a todos para fazê-lo conhecer ó como me sinto mais feliz ao agir rezar abençoar em quem reina é meu querer nesta alma encontra a vida a luz a companhia Jesus ele fica muito feliz em abençoar quem já está nesta vida divina está produzindo esta vida divina e ele fica muito feliz em agir de rezar e abençoar e tudo que eu faço súbito surge e vejo os efeitos de meus atos e não estou só se rezo se faço mas sim tenho a companhia e quem trabalha comigo Jesus está muito feliz porque ele tem pessoas para falar para rezar junto para ter essa companhia para trabalhar ele não se sente só vou parar aqui porque daqui a pouco aonde eu gravo não vai dar pelo whatsapp até 30 minutos vou parar e vou continuar no outro continuando Jesus está falando sobre essa companhia que ele tem quando uma pessoa quando uma criatura está vivendo em seu divino querer ele se sente feliz não se sente só continuando a leitura ao contrário nesta prisão sacramental ou seja na hoste os acidentes da hoste são mudos os acidentes da hoste são mudos aonde ele está habitando aonde antes de acontecer transsubstanciação era apenas pão trigo da natureza então os acidentes da hoste seria o trigo seria a natureza aonde ele através das mãos sacerdotais ele veio ele veio ser ele ser ele naquele pedaço de pão que se não for pela fé você não vê Jesus você vê apenas uma hoste branca e pela fé já não é mais o trigo mas o próprio Cristo e Jesus habita escolheu essa espécie para ser ele então ali abençoando no santíssimo sacramento era o próprio Cristo mas naquela espécie que já não é o trigo fica bem claro isso mas o próprio Jesus mas ele escolheu essa forma dele ficar preso nos sacrários não me dizem uma só palavra realmente ele está habitando aconteceu a transsubstanciação através daquela espécie mas aquela espécie por ela mesmo não é nada então ele fica sozinho ele é sozinho faço tudo por mim só não sinto um suspiro que se una com o meu antes era pão ali não tinha nenhum coração nenhum pulmão nem um batimento que me ame mas sim um frio de sepultura para mim que não só me tem na prisão mas que me sepulta e eu não tenho a quem dizer uma palavra nem como nem com quem desabafar ou seja Jesus ele quer ter esta vida divina em mim então eu tenho o meu pulmão eu tenho o meu coração eu sou uma criatura em que fui criada para ele se fazer morada então ele pode estar em mim para que ele não se sinta só para que ele possa desabafar que é aqui que está falando porque a hóstia não fala estou sempre em silêncio e com uma paciência divina espero os corações que me recebo para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia ou seja quando Jesus que era ante a espécie do trigo que ele escolheu essa espécie para fazer para se transformar nele através das mãos sacerdotais na missa então quando é Jesus acontece isto é meu corpo isto é o meu sangue é o mistério da fé Jesus ali naquela espécie é ele mas ele espera ansioso para que no momento da comunhão durante a missa diante da celebração da palavra com a distribuição da eucaristia ele encontre corações para ele falar um pouco para que ele possa romper o silêncio dele e quando as pessoas não estão nesta vida divina ou não tem a consciência desta vida divina Jesus ele não pode ficar constantemente naquele coração pelo menos por 10 minutos ele fica é assim que a gente entende pelo menos o que foi explicado até nós pela igreja pelo menos até 10 minutos esse Jesus que nós acabamos de receber até ele ser desfeito dentro de nós o próprio Jesus está ali mas se você não tiver essa consciência de que você tem uma vida divina e que ele pode perpetuar essa presença até a próxima comunhão é aquele exato momento tudo o que que acontece quando as pessoas não tem essa consciência ela comunga nem sabe quem está comungando às vezes ela vai para a fila da comunhão recebe por receber vem para o banco nem conversa com Jesus sai dali do mesmo jeito que entrou então pior do que entrou então essa pessoa Jesus como é que ele fica como é que ele fica então ele fala que ele que ele fica paciente pacientemente ele espera corações que me recebo para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia um pouco de companhia e na alma onde encontra a minha divina vontade sinto-me repatriado para a minha pátria celestial quando ele encontra um coração que está vivendo está desejando está se esforçando para ter essa vida divina ele pode estar constantemente conosco ele se sente realmente que encontrou alguém para ele fazer morada para que ele possa desabafar todas as vezes que precisar que possa conversar todas as horas que ele desejar porque isso que é o céu é estar com Deus plenamente todos os momentos a todos os instantes livro do céu é um alimento se eu falei alguma coisa que não seja verdade estou equivocada não tem problema mas é assim que eu entendi nesta leitura que fiz Jesus ele está no tabernáculo mas ele não desejaria estar mais ali ele quer estar no meio do povo ele quer estar vivendo em cada coração de cada seu filho que nasce é a maior felicidade para Deus foi para isso que nós fomos criados para sermos morada para que Jesus venha amar a Deus porque Deus é amor e ele vai ser só amado verdadeiramente do jeito que ele merece se Jesus estiver em nós deixemos Deus morar em nós e eu finalizo dizendo que na quinta-feira passada eu li esse trecho e só hoje eu consegui colocar na sexta-feira que é o Sagrado Coração primeira sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus eu me confessei e aí após a confissão eu vou no Santíssimo embora ele está em mim mas eu vou até ali para falar com ele também e quando eu cheguei na porta da igreja que é na paróquia Santa Luzia que é perto da onde eu moro eu moro na paróquia São José Esposo de Maria mas eu me confesso na paróquia Santa Luzia estamos dez minutos daqui até lá de carro então quando eu cheguei nessa porta eu deparei com Jesus no ostensório nossa que alegria muito grande eu amo ver Jesus exposto é uma alegria muito grande o meu coração poucas almas que eram umas dez horas da manhã numa sexta-feira e ali fiz as minhas orações pedindo que o reino de Deus venha logo e como eu estou lendo Maria Voltorta eu estou na parte ainda inicial e lembrei que Nossa Senhora a oração dela constantemente era voltado para a vinda do Messias para libertar o povo de Deus hoje o meu pedido é venha a nós o vosso reino assim na terra como no céu apressar esse reino de Deus que aconteça logo por meio do Imaculado Coração de Maria então as minhas orações estão realmente neste foco e ali fiz as minhas orações e ao levantar eu vindo de costas depois eu paro olho para Jesus sempre caminho e olho para ele até a porta de volta e quando eu estava no centro bem de frente ele assim eu lembrei desta benção eu falei Jesus me abençoa apesar que eu sempre pedi essa benção para Jesus desde o momento de Santa Faustina do quadro eu sempre vejo Jesus levantando a mão para me abençoar Jesus eu confio em vós me abençoa Jesus e eu lembrei desse trecho do livro do céu e pedi para Jesus me abençoar aliás não estava pedindo a Jesus me lembrando que ele queria me abençoar então naquele exato momento ele abençoou meu coração como a gente acabou lendo aqui abençoou meus pensamentos a minha boca e aí eu fui lembrando e que essa benção como eu sempre pedi mas de modo mais forte que essa benção chegasse a todas as pessoas que tinha passado na minha vida do primeiro ao último homem que iria passar naquele dia que essa benção pudesse chegar também a todas essas pessoas então as luzes de Deus que vem sobre mim que vieram sobre Luísa que está neste livro do céu e que eu recebo também de vídeos que eu ouço da divina vontade venha sobre mim e a partir de mim vem sobre todas as pessoas que essas chamas que essas luzes se multipliquem cada vez mais para que o reino de Deus aconteça e que Jesus ele não se sinta só nunca mais se tem filhos da divina vontade então ele não está sentindo tão sol como antigamente porque antigamente eu vejo os santos os santos desejavam tudo mas talvez não tinha essa consciência de ter essa vida divina porque foi a partir de Luísa essa consciência de Jesus vir morar multiplicar os seus atos em nós então hoje eu sou a pós Luísa e eu quero esta vida divina eu estou lutando por esta vida divina embora às vezes talvez as pessoas da nossa própria comunidade do Fiat aqui e não importa as pessoas mas importa o próprio Jesus ele sabe do corre-corre da nossa vida dos trabalhos que temos que fazer as disposições que nós temos da nossa vida mas que em tudo está ligado ele sim precisando de atenção sim porque precisa ficar atentos estamos sendo treinados para isso em tudo que tivermos fazendo os nossos corações a nossa atenção tem que ser voltada para ele mas é isso Jesus sabe e que ele não se sinta só que ele possa desabafar se ele desejar desabafar hoje agora neste exato momento que ele possa desabafar que ele não se sinta só que ele possa gozar da minha companhia e da tua companhia porque eu quero que a minha alma encontre Jesus encontre a sua divina vontade para que ele possa se sentir repatriado para a minha pátria celestial Jesus eu confio em vós Jesus nós confiamos em vós se sinta repatriado a partir da minha vida da nossa vida e que esta leitura desse trecho possa selar definitivamente a minha vida a nossa vida em ti glórias ao pai ao filho e espírito santo como era no princípio agora e sempre amém glórias ao pai ao filho e espírito santo como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém Jesus eu confio em vós fia-te